Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Galo Amarelo. Estamos em plena segunda semana de Roland Garros, com muita coisa já a ter acontecido, como seria de esperar. Obviamente a primeira semana trouxe muitas surpresas, grandes encontros, grandes momentos, algumas polémicas e estamos já à entrada das meias-finais. Mas teremos as meias-finais femininas já esta quinta-feira, as meias-finais masculinas e já lá iremos àquilo que é o Prato Forte na sexta-feira. Mas primeiro começamos, talvez precisamente, por lançar essas meias-finais femininas desta quinta-feira com aquilo que é o aspecto mais importante aqui para nós que falamos português, a presença, diria mais ou menos surpreendente, da Beatriz Haddad Maia nas meias-finais. É verdade que o quadro começou-se a abrir a partir de certa altura, mas não deixa de ser notável que ela tenha derrotado a 11 Javar nos quartos de final deste torneio, uma das melhores jogadoras do mundo nos últimos anos. Isto depois de ter alcançado uma série de vitórias incríveis, duas horas e quarenta e três para chegar pela primeira vez à terceira ronda de um grande slum, logo na segunda eliminatória. E depois, na terceira ronda, salvou o Match Point frente à Ekaterina Alexandrova. E, claro, aquele encontro épico de três horas e cinquenta e um, o mais longo encontro feminino do ano, que lhe deu a vitória diante da Sara Sorri e Bestorm. Pedro, sabíamos que, enfim, que a Bia tinha potencial, já tínhamos estado no circuito, ela no circuito tem sido uma das melhores jogadoras do mundo no último ano, finalmente a conseguir transpor isso para um torneio do grande slum. Talvez até na sua superfície menos forte, a terra batida, ainda assim, grande torneio para a Bia e agora, enfim, não há limites, não é? Está a duas vitórias de um título que seria incrível. É, para quem chega até aqui, não há motivos nenhums para ela não acreditar que pode realmente ganhar mais um encontro, mais dois, eventualmente ganhar um título no grande slum, algo que, de facto, parecia quase impossível, não pela qualidade do jogo dela e pelo talento, mas por isso que disseste, ela tinha claramente uma barreira psicológica para ultrapassar nos torneios do grande slum, porque no circuito ela já tinha derrotado as melhores do mundo, já tinha ganho a Igas Fianteca em piso rápido, já tinha batido o pé a variedíssimas das melhores jogadoras do mundo, mas faltava, de facto, isto acontecer nos torneios do grande slum. E não tanto diante das melhores, diante de uma jogadora qualquer, porque ela, de facto, sentia muitos problemas inesperados, até, por exemplo, em Wimbledon, no ano passado, quando ela chega naquela série incrível de resultados, é eliminada logo cedo. E a verdade é que aqui, pouco a pouco, foi conseguindo ganhar confiança e o que me parece é que há dois fatores importantes no que ela está a fazer. Um é o aspecto mental, porque ela, de facto, conseguiu superar momentos muito difíceis e a vitória dela contra a Sara Sorribas é inacreditável, até pelo próprio score, porque ela esteve a perder no segundo set 3-0, dois breaks, parecia que estava o encontro resolvido e conseguiu dar a volta. E depois é o lado físico, porque foi incrível o que ela consegue fazer contra a Onze-Jaber. Acabou o encontro, parecia que estava pronta para jogar mais duas horas. A Jaber, é verdade que tem sentido problemas físicos, mas a Jaber, no seu encontro anterior, tinha demorado uma hora para vencer. A Bia é que esteve lá quase quatro horas no corte e parece que tinha sido ao contrário pelo que estávamos a ver das duas jogadoras. Portanto, é, de facto, impressionante. E depois ainda há essa outra idade, que ainda cresce de confirmação, mas a Bia, neste momento, é top ten mundial de forma virtual, vai garantir isso. E a Karolina Mukhova não conseguir ganhar o torneio de Roland Garros, eu diria que está muito bem encaminhado que isso aconteça, mas eu acho que, de facto, para quem chega a esta fase, não vejo motivos para a Bia não acreditar que pode ganhar os próximos encontros também. É óbvio que defrontar a Igas Chianta é que, previsivelmente, embora ela esteja a jogar esta hora e não esteja propriamente impressionante, mas sabemos que isso pode ser um desafio, se bem que daqui para a frente a Bia não tem pressão em cima dela, ela já fez muito mais do que aquilo que se podia esperar e pode jogar solta e ela pode ser perigosíssima a jogar assim dessa maneira. Acho que essa questão física que referiste é muito relevante, especialmente agora, porque não vai haver dia de descanso entre os quartos-finales e os meios-finais para esta metade do quadro. Eu acho que isso pode fazer alguma diferença. Agora, a verdade é que ela se tem demonstrado fortíssimo e, como tu dizias, ela jogou quatro horas na segunda-feira, mas quem hoje morreu no terceiro seto foi a 11 de abanço. É verdade que olhamos para um e olhamos para o outro e é diferente do que a 11. E também é preciso perceber que a 11 esteve perto de ganhar em dois sets e depois perdeu aquele tie-break e acredito que isso a tenha desanimado até animicamente, que ela depois entra meio deportada no terceiro set. A verdade é que a Bia já ganhou à IGA há menos de um ano, ganhou-lhe a caminho de uma final no Canadá. Portanto, pelo menos tem essa experiência. É óbvio que é muito mais difícil fazê-lo em terra batida. A esta hora, como disseste, ainda nem sequer sabemos se vai ser a IGA. Quer dizer, estamos convencidos de que um head-to-head 6-0, sem perder qualquer set, que ela mais difícil ou mais facilmente vai ganhar a Coco-Golf. Agora, a verdade é que neste momento, o encontro ainda não está resolvido. Mas, independentemente, mesmo que seja a Coco, e imaginemos que fosse uma Coco-Golf vinda de ganhar a IGA, que, obviamente, seria sempre uma meia-final duríssima para a Bia, embora dois jogos distintos, dois match-ups distintos, entre com e com ou sem contra. Agora, acredito que ela vai ter, obviamente, de se manter fiel ao seu plano de jogo, que é tentar ser o mais agressiva possível. Ela, várias vezes durante esta semana, tem tido ali algum balanço, em que há alguns momentos do encontro em que fica um pouco mais passiva. O seu treinador insiste muito para ela ser mais agressiva, porque esse tem que ser o seu jogo. Agora, sem dúvida que está, está nas meias-finais. Como dizias, vai ser a primeira brasileira da Era Open a chegar ao Top 10. Já é a primeira brasileira da Era Open a chegar às meias-finais em Roland Garros. A primeira, obviamente, desde a Maria Sterbueno. Desde 2004, que o Brasil não tinha um semifinalista de grandes slums em singulares. Obviamente, o Guga foi o último. Portanto, eu acho que tudo isso, para uma nação gigantesca como é o Brasil, para um país que gosta tanto de esporte e que gosta de ténis em particular, são grandes notícias. Também sobre o quadro feminino, não sei se queres falar um pouco sobre a outra meia-final. Vamos ter a Arina Sabalenka contra a Karolina Mukova. Aí, sem grandes surpresas, diria, Sabalenka era a favorita naquela secção do quadro e a Karolina Mukova, quase a partir do momento em que ganhou à Sakari, não é? Acabou também por se tornar ali a favorita, porque começou a perder tudo naquela secção. Nomeadamente, a própria Jessica Pugula, que perdeu ainda cedo. E a Mukova realmente é uma jogadora em que o ranking não reflete muito bem a sua qualidade. É, nós no podcast de lançamento de Roland Garros tínhamos falado logo da Karolina Mukova, que era aquele primeiro encontro, aquela primeira ronda com a Sakari, ia ser, obviamente, determinante. E se ela ganhasse, automaticamente tornava-se um perigo muito grande naquela zona do quadro, mesmo sem ser cabeça de série. Isso confirmou-se, ultrapassou esse obstáculo e lá está. É curioso que seja uma jogadora que não é cabeça de série e para a qual olhamos nas meias finais e que dizemos que não é assim tão surpreendente, tendo em conta aquilo que é o quadro e a realidade do ténis feminino naquela zona e a concentração dos jogadores que houve ali não foi muito surpreendente. A Irina Sabalenka, também não podemos dizer que seja uma surpresa, tendo em conta a forma fantástica em que ela está em todo o tipo de torneios, mas especialmente em torneios do Grand Slam, ela de facto foi quase do 8 ao 80 a passar de um bloqueio que parecia que sentia também em termos mentais e que as coisas não lhe saíam e agora leva tudo à frente e no meio também do resto do que lhe tem acontecido, daquelas questões nas conferências de imprensa, perguntarem-lhe sobre a guerra e sobre o Lukashenko e tudo isso, ela, na verdade, podemos pensar as mais variedíssimas coisas em relação a isto, mas a verdade é que no meio de tudo e podemos concordar ou não também com aquela questão que ela fez nas conferências de imprensa de fechar algumas e só agora é que abriu de novo, mas tem conseguido lidar com isso dentro de corte e não fazer o seu ténis vacilar depois dentro de campo na hora de jogar. Continua a mostrar que é claramente candidata ao título, candidata a ser número um se não for agora, mais para a frente também e eu diria que ela tem de entrar como favorita, se bem que a Karolina Mukova, sem essa pressão do ranking e do estatuto, pode também ser perigosa, mas ainda assim eu acho que isto está a encaminhar-se para a Irina Sabalenka estar na final, seria sempre uma surpresa, aí agora já sim, seria uma surpresa a Karolina Mukova derrotá-la, não sei se concordas comigo, mas da maneira como vejo a Sabalenka a jogar, acho que seria de facto algo estranho que ela não chegasse à final de Roland Garros, o que é ótimo para ela porque há uns anos, há uns anos não, há um ano, se calhar era impensável se estamos a dizer isto. Sim, eu acho que foi aquela vitória frente à Sloan Stephens foi importante, até porque ela entra logo a ganhar por 5-0 e depois de repente embrulha-se ali num tie-break e num tie-break acaba de conseguir sair por cima, acho que essa é uma vitória importante diante de uma jogadora que também é campeã de grande slam, que gosta muito de jogar em Roland Garros, jogou pela nona vez nos oitavas de final de Roland Garros, a Sabalenka jogou pela primeira e essa vitória acho que foi muito importante, agora a verdade é que olhamos para o que ela tem feito este ano em torneios do grande slam e não são só as 12 vitórias consecutivas, são 12 vitórias consecutivas em que só perde um 7 na final do Open da Austrália contra a Helena Ribackina, portanto tem sido, ela tem sido demasiado superior às suas adversárias, é claro também de Irmiás, tirando a Stephens, ela não, de facto, não tem tido um quadro difícil porque o quadro feminino também abriu um pouco, quer dizer, os oitavos de final femininos não foram muito interessantes porque quase todos os confrontos, tirando esse da Stephens com a Sabalenka, quase pareciam primeiras rondas, agora, a verdade é que ela chegou aos quartos finales, jogou contra uma jogadora como a Elina Svitolina, é verdade que está, obviamente, ainda a regressar, mas não deixa de ser uma jogadora que vinha numa série de oito vitórias consecutivas e que já foi top 5 e que tem muita experiência e a verdade é que ela lidou bem com a questão e com toda a pressão até adicional que falaste só em relação a isso, eu acho que o ideal, de facto, seria os jogadores darem conferências de imprensa livres porque eu acho que, enfim, colocam-me sempre algumas questões que se dê uma pseudo à conferência de imprensa às jornalistas que são assalariados pelo circuito feminino, obviamente que isso não é imprensa livre, no entanto, se esta foi a solução encontrada para evitar que aconteça uma situação como a da Naomi Osaka há uns anos, acho que é uma boa solução. Não é o ideal, mas é uma solução, parece-me uma solução interessante. Agora, agora lá está, se todos os jogadores começarem a abrir este precedente e a não se sentirem confortáveis para dar conferências de imprensa, talvez a tarefa dos jornalistas que vão aos torneios se torne um bocadinho. ela no limite podia. Eu acho que seria sempre ter as conferências livres e abertas para serem de facto conferências de imprensa e no limite fazem-lhe uma pergunta sobre um tema que ela não quer, ela diz que não responde, fazem duas, três, quatro, diz que não responde e os jornalistas têm liberdade de perguntar e tal como ela tem liberdade de não responder, como é evidente, portanto é um bocadinho por aí, eu percebo que lhe custe e depois ela já teve aquela declaração que eu considero importante, dizer firmemente é contra a guerra e que neste momento de facto não apoia Lukashenko porque não quer o seu país envolvido numa guerra, mas fechar as conferências de imprensa de facto não é brilhante, mas que pelo menos não deixe de aparecer lá, é um bocadinho por aí, é como estás a dizer. Sim, eu por acaso, eu estive naquela conferência de imprensa em que ela foi, enfim, colocada ali entre a espada e a paredes, eram muito poucos jornalistas, meia dúzia que estavam lá, eu também fiquei um bocadinho surpreendido na altura porque nunca tinha assistido a uma coisa assim, portanto eu percebo que ela se tenha sentido, eu percebo que ela se tenha sentido um pouco insegura, que é o que ela diz, eu acho legítimo, agora também, acho legítimo as questões que lhe foram colocadas pela jornalista ucraniana, é verdade que foi, o tom foi um bocadinho, foi um bocadinho agressivo, foi quase um tom de, foi quase um tom daqueles manifestantes quando se cruzam com políticos na rua e lhes acusam e se atiram para cima deles e lhes acusam de isto e daquilo, agora, acho que ela com um bocadinho mais calma e mais maturidade, ela poderia ter gerido a situação, podia ter gerido a situação melhor naquele dia e provavelmente as coisas tinham ficado melhores, porque aquilo que ela disse ontem na conferência de imprensa depois de ganhar a citolina era aquilo que ela podia ter dito naquele dia, que era assinei sim essa carta, mas o que está a dizer não faz sentido porque neste momento a minha posição é diferente da do presidente do meu país e ela não conseguiu, também não teve muita hipótese, a verdade é essa, foi ali muito bombardeada e é como por não conseguir controlar bem a situação, de qualquer forma é como dizes, ela dentro de campo tem sido incrível deste ano, tem sido a melhor jogadora do ano, vai muito provavelmente ser número no mundo, se não for em Roland Garros porque se a Iga defender o título ainda consegue manter a liderança mesmo que seja na final contra ela mas se não for em Roland Garros acredito que vai acabar por ser, enfim, até o US Open onde sabemos que a Sviatec também defende o título mas enfim, vamos ver como é que ela vai lidar eu acho em relação à Mukovo acho que sim, acho que ela tem todo o, acho que a Sava Linka tem todo o ténis agressivo para desmontar aquela criatividade da Muko, da Mukovo eu acho que vai ser potência a mais para a Carolina Mukovo lidar, muito sinceramente. Em relação ao quadro masculino, temos meios finais na sexta-feira, nesta altura está definida apenas a primeira e no fundo é aquele encontro que toda a gente quer ver finalmente depois de terem estado quase um ano sem se cruzarem em torneios, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz são em Roma é que estiveram pela primeira vez no mesmo quadro este é o segundo ano em que partilham em que estão no mesmo torneio e vamos mesmo ter uma meia-final entre os dois não só vamos ter essa meia-final como os dois basicamente não tiveram grandes dificuldades até esta meia-final do Novak Djokovic ontem é verdade esteve um jogo cair para 2x0 para 2x0 de desvantagem frente ao cara em caixa 9 mas houve sempre um sentimento de inevitabilidade em relação ao resultado e Carlos Alcaraz enfim né o que é que ele está a jogar nestas últimas duas rondas foram uma anormalidade como é que vês esse encontro? É assim se o Carlos Alcaraz jogar o que jogou especialmente contra o Stefanos e depois até ao 5x2 no terceiro set eu acho que é difícil alguém no mundo lhe ganhar postas as coisas desta forma muito simples eu acredito de facto nisto se ele jogar este nível agora se ele consegue apresentar aquele ténis contra o Novak Djokovic nas meias-finais de um torneio do Grand Slam a melhor de 5x7 aí já tenho mais dúvidas pode acontecer como é evidente mas aí já já vai haver muito mais em jogo porque o Stefanos tem aquela questão que eu cada vez mais acho que vai ser preciso um milagre ou alguma coisa muito estranha para ele ganhar o Alcaraz porque ele parece que já entra derrotado no encontro e que já não tem hipótese e confirmou-se isso ontem mais uma vez e obviamente com o Novak Djokovic não vai ser assim a questão da experiência o Djokovic consegue neutralizar melhor a potência que o Alcaraz tem vai variar muito mais o jogo e taticamente é um jogador que obviamente tem uma experiência que não se compara à dos Stefanos e sabe muito bem o que é preciso fazer para ganhar estes encontros agora é curioso ver que de facto quem entra como favorito e para mim tendo em conta o que está a jogar eu de facto concordo neste momento com as casas de apostas e do favoritismo ao Carlos Alcaraz é difícil não olhar para aquilo que ele tem feito no torneio e também em contrapartida para o ténis do Novak Djokovic que tem sido bom mas que ainda não está completamente no topo da forma e nós sabemos que ele consegue atingir nos melhores momentos nos momentos mais importantes ele consegue mostrar o seu ténis mais forte mas ele vai ter de provar isso ele vai ter mesmo de subir o nível agora também não vou dar aqui um favoritismo avassalador ao Carlos Alcaraz porque lá da rede está um homem ganhando 22 torneios do Grand Slam e que sabe muito bem o que fazer para resolver estes desafios mas é um daqueles testes e tantas vezes falo em passagens de testemunho eu acho que este vai ser muito especial nesse sentido porque vamos ter finalmente o melhor Alcaraz não é o melhor Djokovic mas terá de ser o melhor Djokovic para conseguir vencer esse encontro vai ser muito curioso perceber como é que as coisas se vão desmontar eu nem consigo arriscar realmente o que é que vai acontecer porque eu acho que o encontro vai entrar numa dimensão que vai um bocadinho além da técnica e do ténis vai entrar numa pelo menos o Djokovic vai tentar levar para um plano muito mental muito psicológico meter os adeptos ao barulho tentar jogar com a cabeça do Carlos também porque eu acho que o Djokovic vai mesmo ter de entrar por aí porque se for puramente pelo ténis aquilo que o Carlos está a jogar eu não acho que ninguém no mundo tenha hipótese porque é demasiada potência são demasiadas soluções é demasiado rápida está a ser demasiado tudo para toda a gente o Carlos Alcaraz e nem Djokovic se o Alcaraz estiver neste nível eu acho muito difícil o Djokovic conseguir abrandá-lo ao ponto de ganhar três setes em Roland Garros nestas condições se calhar fãs de Novak Djokovic podem ouvir isto e achar que é muito descabido dizer isto mas é difícil não achar isto tendo em conta de facto a forma avassaladora como ele esmagou completamente o Stefanos Titsip eu tenho algumas dificuldades também sinceramente em visualizar aquilo que se vai passar no encontro porque Carlos Alcaraz tem sido impressionante tem estado a jogar um nível acima daquilo que os outros aguentam quer dizer ontem o Stefanos Titsip a certa altura dizia que não aguento que a bola é muito pesada embora ele depois na conferência de imprensa enfim tenha desvalorizado um bocadinho até o nível de espanhol disse ah ele jogou muito bem mas eu estive a dormir o encontro todo quando na verdade enfim Titsipás equilibrou o terceiro set porque Alcaraz eu penso que baixou um bocadinho a guarda que é uma coisa que ele faz algumas vezes e que contra o Novak Djokovic não vai poder acontecer que a partir de certa altura ele entrar tipo em modo exibição e cometer dois ou três erros que lhe custam a este nível puxar o encontro meia hora antes já lhe aconteceu algumas vezes e voltou a acontecer ontem agora acima de tudo eu não acredito que o Novak Djokovic joga ao nível que tem jogado contra o Carlos Alcaraz porque se jogar não terá a menor hipótese eu acho mesmo Novak Djokovic tem-me parecido cansado desde o início do início dos encontros sempre é tudo muito cansado tudo muito sofrigo tudo muito suprido pois obviamente quando o marcador aperta ele é melhor do que os outros agora ele a jogar como tem jogado o marcador nem sequer vai apertar contra o Carlos Alcaraz é a minha opinião agora eu acho que ele não vai jogar assim eu acho que ele vai servir melhor acho que se vai mexer melhor acho que vai apresentar mais energia acho que vai bater na bola vai ter que bater na bola com um bocadinho mais de força e acima de tudo vai devolver mais bolas vai aguentar melhor competência do Alcaraz do que os outros aguentam e vai devolver mais bolas do que os outros devolvem e Alcaraz vai falhar mais muito mais contra Djokovic do que falhou contra Tzizi Paz ou contra Musetti por exemplo agora vai ser preciso subir o nível porque porque não chega Novak Djokovic não tem servido bem tem sofrido muitos 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 breaks em todos os encontros não é normal contra o Davidovides Pauquina por exemplo foi quebrado mais do que uma vez em dois sets diferentes e depois no último set também ainda foi quebrado mais uma vez penso que ele sofre sete breaks seis breaks nesse encontro é demais e sim acabou por ser duro nesses momentos mas também por ser feliz porque ele contra o Davidovides salvou um set point Davidovides serviu para fechar um set teve set point no outro podia ter sacada em um set e claro no caixa nove fazendo aquilo que faz sempre contra Novak Djokovic tentando servir bem ser sólido ser agressivo a partir da primeira segunda bola acabou também por estar ali muito perto de lhe ganhar por dois sets a zero o que também não é normal portanto eu acho que o próprio Novak Djokovic reconhecerá isso que vai ter que subir o nível e acho que o próprio Carlos Alcaraz não espera que Novak Djokovic não suba ao nível portanto acho que vai acabar por acontecer vamos acabar por ter um encontro que é difícil de prever tendo em conta que eu acho que os dois não vão exatamente apresentar o nível que é apresentado neste torneio mesmo assim tendo em conta até a questão física porque eu sinto que Novak Djokovic eu não sei se sentes isso mas eu sinto que ele está muito justo do ponto de vista físico ontem no primeiro set ele parecia que já estava a jogar o quarto ou o quinto depois soltou-se mas no primeiro set estava parecia que estava perro a expressão é essa é isso e o Carlos Alcaraz parece não sua tem aquela coisa de Roger Federer que sinceramente ele bate com 50 150 km por hora na direita e pronto fica com aquela cara como se nada fosse é verdade que grita e tal tem aquela intensidade física que o Rafael Nadal também tem mas tu olhas para ele e pronto e no ponto a seguir está pronto para fazer exatamente o mesmo e isso é muito intimidante agora também também tem a ver com a idade lá está são 20 anos Novak Djokovic em 36 não se pode esperar a idade de Novak Djokovic é muito esquecida nestas questões ele tem 36 anos ele tem a idade que Rafael Nadal tinha o ano passado quando toda a gente ficou em choque por ele ter ganho dois Grand Slams no início do ano e que coisa heróica que tinha sido Novak Djokovic sim se ele fizer isso as pessoas não vão ter a mesma reação exatamente porque ninguém fala da idade de Novak Djokovic mas Novak Djokovic tem 36 anos e joga o mais alto nível desde os 18 ou dos 19 aos 19 já ganhava Master's 1000 e aos 20 já ganhava Grand Slams e isso não pode ser ignorado eu acho que tem sido ignorado mas isso eventualmente eu continuo a dizer muita gente ah mas há melhor de 5 sets vai ser mais difícil ganhar o Novak Djokovic sim mas também vai ser mais difícil ganhar o Carlos Alcaraz que é ele é que tem 20 anos exatamente e eu acho que ele pode gerir melhor eventualmente até momentos menos bons que ele tenha do encontro eventualmente se perder se fizer um mau set desatar a fazer erros durante um set tem algum tempo para corrigir e eu acredito que ele do ponto de vista físico vai aguentar bem por isso sim hoje estou um bocadinho mais confiante de que Alcaraz vai ganhar vai ganhar a Novak Djokovic enfim foi a minha aposta no início do torneio mas um bocadinho um bocadinho no risco que eu achava que que Novak Djokovic apesar de tudo ainda era o homem a bater tem 22 Grand Slams ainda não perdeu este ano em Grand Slams não perdeu há um ano em Grand Slams mas neste momento se tivesse que arriscar e as casas de apostas estão um bocadinho também de acordo com isso daria o favoritismo a Carlos Alcaraz já percebi que tu também dás mas eu tinha eu tinha eu tinha inicialmente tinha apostado no Novak Djokovic mas também tenho de dar essa margenzinha extra ao Carlos porque é como tu dizes é exatamente o que tu disseste podemos dizer ah é mais difícil ganhar o Djokovic em 5 mas há esse outro lado porque o Alcaraz não parece fisicamente minimamente cansado neste momento do torneio ainda por cima vai ter mais 2 dias de descanso o Djokovic também mas o Alcaraz vai entrar no encontro das meias finais e eu diria que quase tão fresco como para a primeira ronda acho que o efeito vai ser vai ser muito parecido ao desse e o Djokovic vai estar melhor mas obviamente acusa muito mais ou vai acusar muito mais daí para a frente e depois é verdade que o Rafa Nadal por exemplo usando essa a comparação que fizeste ganhou o Roland Garros no ano passado é verdade que ganhou mas não teve pela frente um fenómeno número 1 do mundo de 20 anos completamente pujante e com toda a força para ganhar o título teve outros desafios teve o Novak Djokovic pela frente mas lá está um Djokovic de 35 anos portanto eu acho que é de facto muito difícil e se o Djokovic vencer e conquistar este torneio é um feito notável porque como tu dizes são 36 anos veremos e eu confesso obviamente não dá para acontecer eu adorava ver este encontro com o Djokovic com menos de 10 anos aí ia ser fascinante ver como é que como é que os estilos se encaixavam o que é que conseguiu levar a melhor mas à falta disso pelo menos ainda se pode enfrentar agora num palco importante Sim e o desejo é que seja obviamente o primeiro de muitos encontros entre os dois ao mais alto nível é claro que eu acho que se estivéssemos aqui a falar da meia-final do Wimbledon ou da final do Wimbledon que é um cenário bem provável também de acontecer se calhar estaríamos a ter uma conversa totalmente diferente a verdade é que estamos em Roland Garros estamos em terra batida Novak Djokovic ainda não ganhou nenhum top 10 este ano em terra batida Alcaraz é o jogador em forma e por isso é o jogador na minha opinião e na nossa opinião parte como favorito agora é claro que Novak Djokovic é Novak Djokovic e há sempre a grande probabilidade de ele uma vez mais tal como aconteceu tantas vezes com o Nadal e com o Federer ao longo da história mas há a possibilidade de uma vez mais ele nos mostrar quem é que ainda continua a mandar e como diz acho que seria impressionante se ele conseguisse ganhar Roland Garros porque a partida teria de fazê-lo derrotando Alcaraz e depois eventualmente na final seguramente sempre um jogador ou vice-campeão do ano passado ou o jogador que o acabou de votar em Roma ou eventualmente Alexander Zerev um jogador que já o votou várias vezes em torneis importantes nomeadamente na meia-final dos Jogos Olímpicos mas enfim vai ser sem dúvida um encontro memorável em princípio será o primeiro se de facto for o primeiro será se não estou a errar 1h45 da tarde de Portugal Continental de sexta-feira e pronto estaremos cá todos para acompanhar tem sido um Roland Garros muito interessante também com uma vitória portuguesa nos singulares duas nos pares mas acho que esse encontro é o grande é o grande prato forte e pronto nós estaremos cá depois de terminar o turnê depois do fim de semana para fazer o rescaldo também já está aí à porta a época de relva na segunda-feira quando gravarmos depois já estaremos em plena época de relva o ténis nunca para mas acompanhem o fim de semana de Roland Garros porque vai ser emocionante nós voltamos na próxima semana e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti